Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. E vocês, tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2027 de hoje. Quinta-feira, 12 de julho de 2012, vamos ver o Jornal. Sem força, quer dizer, a última mochete de destaque é a seguinte, sem força na peruca, você vai saber a espírita do Jornal do Caçado do Senado. Essas são as outras notícias, essas são as outras notícias de cada dia, você vai saber, acho que algumas notícias, sete outros dias, e com a piadinha do dia. Hoje tem o seu número 5 da profissão cozinha do dia, ou seja, o meu dia, ok? Recorte os livros da capa de dia de hoje, e com mais 990, troque no livro na semana. Hoje é o livro do Márcio Cado, 100 mil de mil. Os dias parece taqueram numa minha profissão, na próxima turnê o Parlinhos da sesquilo, não perca. O Jornal André Amorim, mais que não tá contente já do A! Essa é a совремada dentista de Deus. Bom, bairi, pelo Almodel, um Cha-La Cê, tá lá, pra você! Pinha-dinha! O gago e o outro gago. Tinha um pipoqueiro na esquina de uma rua, vendeu suas pipocas, quando veio um cara forte, salado, gago e perguntou, Por favor, por favor, por favor, por favor, que as tem? Que ação, né? O pipoqueiro ficou calado, e mais uma vez o cara perguntou, que as tem? E o pipoqueiro ficou calado, continuou calado, até que o cara forte e salado, o gago foi embora. Ali, próximo, tinha um rapaz na barra de ânibus e perguntou ao pipoqueiro, Senhor, por que não informou as horas para o rapaz gago? O pipoqueiro respondeu, As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de Notícias E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais dente do dia Sem força na peruca Na sessão em que 56 colegas caçaram seu mandato Por causa das ligações perigosas Com o vestido Carlinhos Cachoeira O senador Demo Achamstor E autor da lei da ficha limpa Recebeu no celular um torpeio singelo da afilhada Força na peruca Não deu certo Detalhes nas páginas 24 e 25 de um dia Na página 12, na sessão Rio de Janeiro O universitário é pego com 36 mil comprimidos de êxase no galhão Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro Despedida do dono Jean Sáenz Leva 5 mil ao catedral e une todas as regiões Inclusive, né, minha mãe recebeu uma oração De, me parece que, de duas estrangeiras, né, de duas europeias Uma é a eslovaca, né, e a outra é a, me parece, Polônia, ou alguma coisa assim, né? Na página 22, na sessão economia Exército e marinha abrem novas 1.798 vagas A maioria para nível médio Na página 20, na sessão economia Banco Central do UBA Juros, para 8% e bancos Já bateu nos empréstimos Na página 30, na sessão ataque Botafogo atropela o campeão da Libertadores em São Paulo 3 a 1 Aliás, parabéns ao Palmeiras Que empatou ontem com o Coritiba por 1 a 1 Como já havia vencido o Coritiba por 2 a 0 na quinta-feira passada O Palmeiras se sagrou campeão da Copa do Brasil Lá em Coritiba, mais uma vez, é Ano passado, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil em Coritiba Derrotando o Coritiba no saldo de gols Né? No saldo de gols, no número de gols fora de casa, né? O Vasco tinha vencido o Coritiba por 1 a 0 O Coritiba não fez nem fora de casa E o Vasco perdeu para o Coritiba por 3 a 2 Só que o Vasco tinha feito 2 fora de casa E o Vasco foi campeão, né? E este ano o Palmeiras, aliás, derrotou o Coritiba por 2 a 0 No primeiro jogo e no segundo jogo, ontem, né? Empatou 1 a 1 Empatou por 1 a 1 E se sagrou campeão da Copa do Brasil É, pode pegar o Corinthians na Copa Libertadores, hein? Quem sabe, né? Muito bem No caderno de mania, conheça a Pininfarina O designer que deixou as ruas mais elegantes E agora, as notícias do site Novo X Psicólogo do programa de Sônia Abrão assume a fé com o Gretchen Doutor Audo Lopes falou sobre o seu relacionamento com a dançarina Durante o programa Tarde é Sua na Rede TV Na tarde desta segunda-feira Audo Lopes confessou para a Sônia Abrão que já não é o Gretchen Segundo o psicólogo, o relacionamento durou 4 meses E ambos mantiveram o segredo até então por conta da privacidade Antes de revelar, eu liguei para a Tâmica A pergunta se isso ia nos dar a imagem da Gretchen Ou se prejudicaria alguma coisa Mas ela disse que não Que não teria problema em falar Declarou A Doutor Audo não informou o motivo da situação Mas deixou bem claro que mantém uma relação de amizade com a dançarina Para cantar a dançarina Tanto que na tarde do último domingo, dia 8 Gretchen ligou para o psicólogo para falar sobre sua desistência Do I.L.T. Show fazendo a 5 na Record Ela nos trouxe uma mulher forte Ela desistiu de 2 milhões de reais Devolvidos em 5 mil reais que ganhou para entrar Se isso não é ser uma mulher de fibra Eu não sei o que é ser, disse Quando questiona sobre se aceitaria voltar com Gretchen O psicólogo ficou tímido Eu já conhecia a Gretchen de outros tempos Mas evidentemente nos tornamos amigos Não me arrependo As pessoas não conhecem a Gretchen No momento, quem estava menos preparado para o relacionamento era eu E eu ainda não me sinto preparado para entrar em outro relacionamento Mas eu tenho um carinho especial, explicou É, tá bom Lady Gaga vai ao restaurante com... Vai ao restaurante chinês com uma mesa mostra Nossa A cantora usou um top preto e velhador para ir ao Mr. Tchau Lady Gaga voltou para os Estados Unidos disposta a mostrar seus atributos A cantora, a top star, já desmarcou usando calcinha Calcinha fio dental, hein, olha Sutiã e legging transparente Como já havíamos informado E continua a circular com pouca roupa Desta vez ela foi ao restaurante Mr. Tchau De velho e rios com calcinha com estampa animal Legging revelador e sutiã transparente Que deixou seus homens à mostra Por cima, traz de gárguas um vestido feito de fitas largas Mas que não cobriu nada A cantora acaba de encerrar a parte asiática de sua turnê Boyan Vizoi Ball O último show foi perto, na Austrália, no domingo, dia 8 Gaga volta para a estrada em agosto Iniciando a parte europeia da turnê Com o show em Só... em... Em Sófia, na Bulgária Reinaldo Jarekin disse assim Me recomendar uma cura por ETS O ator contou toda a sua luta pela vida Depois de descobrir câncer raro Reinaldo Jarekin foi convidado especial Para o programa do Jura Globo Gravado na tarde desta terça-feira Na TV Globo em São Paulo E contou tudo sobre sua luta Para combater um raro-linfoma no Hodgkin Que foi diagnosticado em meados de agosto do ano passado O ator explicou que o tratamento acabou Inclusive a quimioterapia Mas continua fazendo acompanhamento médico Para o controle da imunidade Baixa imunidade O negócio da imunidade é complicado Tem imunidade, mas não os anticorpos Igual um bebê Comecei a gravar a nova novela do Silvio de Abril Guerra dos Sexos E passei no médico Que falou para eu manerar Porque a imunidade tinha baixado É claro que eu vejo a vida de outra maneira Porque é muito profundo Você se deparar com a morte é muito maluco Em algum momento a ver A gente tem de lar com isso Sou muito jovem e pensei E agora? A gente vive como a morte fosse longe Só com os outros O presente tem outro sentido Quando você pensa que vai morrer E tem de ser vivido com mais intensidade Tem de buscar um sentido para tudo Um sentido para se relacionar Então é muito bacana Foi tão profundo Que foi um aprendizado para a vida O ator também contou Que teve de ficar um certo período Em total isolamento Cerca de três semanas Devido ao transplante de medonho que passou Ele disse que a quimioterapia é muito forte E explicou que o processo mata a medula Para a própria pôr outra sadia Separam-se as boas e tomam-se de volta Você fica muito debilitado E quando a medula morre Você fica muito debilitado Minha mãe ficava comigo E era o processo mais difícil que tinha Ficava uns cinco dias muito fragilizado Mexido fisicamente Não podia entrar ninguém para visitar Tem dia que não dá para levantar Quando passou Vi que ele estava lá Cortando Livro contou a sua história Johnny também revelou Que está prestes a começar a escrever um livro Narrando toda a sua vida contra doença Para dar forças a quem precisa Ele falou que já havia recebido Vários convites para fazer a obra E que achou que este é o melhor momento Vai sair o livro Deixei de visitar para começar a ser realizado Vai ser escrito por Liam Fiusa O mesmo que escreveu Meu nome não é Johnny Recebi várias contostas Comecei a realizar Se era realmente interessante Todo mundo me falava na rua Sobre casa em casa E achei que Poderia ter algo social Comecei a receber várias contostas De medicinas e crianças alternativas Teve até com a minha artes Que foi a mais visitada Eu tinha de olhar para um gráfico amarelo E a minha energia Vinha sobre a minha cabeça Eu dava uma olhadinha E eu sou fácil de acreditar Agora o ator está de volta ao trabalho E já começou a gravar as primeiras cenas De seu personagem Guerra dos Sexos De Silvio de Abril Ele se aliantou Que está no ritmo alucinante Mas arrumaram dois dublês para ele E não cansaram Voltei com muita vontade Dispensei os dublês Meu personagem é muito ativo Voltei fazendo tudo Foi muito bom voltar No teatro foi lindo a minha volta E foi emocionante Chorei e não consegui segurar Logo que eu pude Já voltei para os palcos Os médicos e enfermeiros Estavam lá Não consegui chorar Foi Não consegui parar chorar Foi lindo Foi espontâneo Mudança de visual Johnny Kim tem de raspar a cabeça Logo que começou o tratamento contra o linfoma Já que os cabelos iriam cair Ele explicou que não tem problemas em cortar E que achou bem interessante o novo visual Raspar não foi problema Quando raspei voltei lá atrás E lembrei da Carolina Dickman E fiquei assistindo a cena Da Ogalácio de Família Foi muito emocionante E chorei muito Achei tão maluco E lembrei muito da Carol E liguei para ela Contando que estava fazendo a cena Não chorei Fiquei amarradão Contou ele Que agora Que estamos Tremendo a deixas enroladinhas E grusalhas Força Jankini E agora A última do jornal André Noir E a última do jornal André Noir Um jornal cheio de notícias Até o fim A Fazenda Diego Pondo Garante mais uma semana No IEIT Com Vitória na prova Ele é o novo fazendeiro da semana Diego Pondo É o novo fazendeiro da semana O piano ganhou a prova Desta noite Dia 11 Disputado com Viviane Aluja E Roberta Portela Depois da polêmica gestão de Vavá Diego se torna fazendeiro Pela segunda vez O árbitro de futebol Está agora mais próximo De Penélope Nicole e Vavá E não escondeu que está descontente Com as atitudes de Léo Ackler Na sede Além de Léo Viviane e Simone Podem ser os alvos Do novo comandante De A Fazenda A prova Os piões tiveram de conectar canos Para encher esse peixe vivo Numerado de 1 a 5 Da água Até chegar a uma horta Após a quinta conexão Ser estabelecida Eles tinham de seguir A ordem numérica E botar a cabeça Para funcionar E montar o sistema hidráulico Para agregar a horta A água alternava Entre os piões Como se fosse uma chuva Diego discutiu com Viviane Até o final Já que a piora travou Entre a quarta e a quinta conexão De canos Já a Roberta empacou No começo da prova Agora resta saber Como será o reinado Do novo fazendeiro Diego Pongo Durante a prova Do fazendeiro E em disputa A serrada com Viviane Diego saiu vitorioso E se tornou O fazendeiro da semana Muito obrigado Para a companhia E para a audiência O jornal E também Fica bem Um abraço Até amanhã Fui Tchau